meu celular pega obrigado mãinha me dê mais uma mais uma, pera aí rebate aí eita, cuidado vixe, foi por pouco lá vai outra vou jogar de novo, mas vê se segura dessa vez segura aí não segurei não joga outro acabei de comprar a bolacha é biscoito minha filha a bolacha é minha eu chamo do que eu quiser se eu quiser eu chamo minha bolacha de maricota maricota vai se chamar maricota agora